Aí, começamos Começamos a jornada Ó, tô com a mesma roupa do vídeo de ontem E a gente tá no mesmo dia A gente acabou de entregar a casa E a gente tá começando esse vídeo como? Ó, com essa chavinha aqui Por quê? Esse câmbio aqui, cara, ele tá com uma peça que eu já sei que tem que trocar Já faz mó cara E a gente ainda não teve tempo de ir no mecânico Então eu vou apertando aí, ele espana Aí eu aperto, ele espana Isso aí de vez em quando acontece Então a gente já começou a viagem assim Todo sujo de graça E hoje vocês vão acompanhar a nossa primeira noite aqui no carrinho Dormindo na rua Aonde a gente vai dormir, Lidy? Acho que na rua da casa da minha mãe Agora a gente tá parado aqui na rua Porque o Cumberto percebeu que perdeu a tampinha do óleo Da última vez que ele trocou Aí, olha o que ele tá fazendo Tá consertando o carro? Tô tentando Isso é ferramenta de consertar o carro? Você sabe que isso aí não cola, né? Sim Eu sei Mas ficou encaixado alguma coisa ou não? Mais ou menos Vai ter que comprar pela internet se tiver essa tampinha aí, né? Só para afusar? É, mas depois a gente corta esse rabicho Mas isso é improviso ou é já o final? Não sei ainda Se ficar bom, vai ser para sempre, né? Se não ficar bom, é improviso, é isso? Isso O brasileiro não tem um dia de paz A gente tava aqui agora, arrumando aqui Aí nosso pano de prato, acho que era o único que tava limpo Não, tem mais pano de prato Ah, então Cadê o outro negócio amarelo? Aí de repente ele Caiu Ele caiu lá Pronto, tá aí o negócio amarelo Será que vai ficar decente isso aqui? É, improviso sim Decente é uma palavra muito forte É muito forte Acho que vai ficar Acho Essa tá sendo Nossa primeira noite Aqui Né, Gru-Gru? Meu Deus Essa bichinha aqui hoje Acho que a Lidy não gravou Mas ela deu um trabalho Ó, ela tá jogando Ô, pecadinho Ela, a gente achou que ela ia ser a mais de boa O que aconteceu? Hoje a gente abriu a porta no primeiro dia Que a gente saiu de casa Ela já fugiu, saiu correndo Deu um pinote e quase me matou Matou de quê? Explica Quase me matou de correr Porque eu sou sedentário, né? Tô sedentário Amanhã a gente vai comprar uma coleira Pra ela especial E como ela tem muita energia A gente vai ter que sair pra caminhar Enfim Com os outros bichos também A gente vai ver se a gente consegue um seat Ou alguma coisa aqui próximo Ou um mago mais fogal assim Que não passe muito carro Pra gente abrir e soltar eles um pouquinho Vamos ver, né? Como é que vai ser Já assim? Não Tá assim Como que foi essa noite hoje? Então, gente Hoje finalmente a gente passou a primeira noite Deve ter tudo descabelado E foi uma experiência muito louca Porque a gente dormiu no meio da rua Eu vou mostrar pra você A gente dormiu aqui perto da casa da mãe da Lid E, mano, é muito louco Porque nessa primeira noite A gente nunca tinha dormido na rua A gente já dormiu em pôr de gasolina Já dormiu na beira da praia Já dormiu no meio de uma fazenda Mas no meio da cidade Quando a gente dormiu na fazenda Quando a gente dormiu na fazenda lá em Botucatu A gente chegou lá já de noite E não é que a gente chegou a tacar uma tempestade Assim, a gente já ficou com muito medo Porque ela balançava, enfim Então Por isso que eu acho que a gente ficou com medo Mas aqui Eu fiquei acordando a noite inteira Porque Passava Passava caminhão O carro tremia Bem do nosso ladinho E passava gente escutando música alta Porque hoje é uma sexta-feira Ontem era uma sexta-feira Então gente escutando música alta Tudo bem que tem pandemia, né? Não era pra ninguém estar fazendo rolê, não Mas a gente podia subir lá naquela rua ali Que eu falei pra você E dar uma olhada Ver se você acha que não vale a pena a gente Se não vale a pena a gente parar lá Sim Ali na rua de cima Eu acho que ela é sem saída E aí não vai ter caminhão passando Nem nada Sim, a gente pode ver isso Você... Você... Nossa, tá um saluzão Você botou o celular só porque eu liguei a câmera, né? Não tava com o café na frente Sem mexer no celular, não, né? Aí, ó Custuizinho Tomatinho Coentro E raer Não precisa de mais nada Tem manteiguinha também Então Como a gente dormiu aqui hoje E teve muito barulho, enfim Parece que tem uma rua sem... É, tá na descida Aqui é uma rua descida Aqui é o lugar que a gente dormiu E como o carro tá meio tortinho Dá pra ver aí que ele tá na descida Ao deixar a câmera bem retinha Ele tá meio na descida Então as coisas ficam caindo dentro dele A gente não dorme tão confortável Enfim Então a gente vai buscar ali em cima Parece que tem uma rua sem saída A gente vai ver ali agora Se é esse esquema dormido Pra analisar Por que isso? Porque a gente vai passar aqui em Porto Feliz E tu Essas cidades aqui alguns dias Porque a gente ainda tem alguns trabalhos por aqui pra fazer Pra depois a gente sair pra nossa aventura E nos próximos vídeos mais pra frente A gente vai falar pra onde que a gente vai E como que vai ser tudo Essa primeira etapa da viagem Vai ser bem maneiro e é nóis Ela põe exatamente aqui Coisa que todo viajante ama Uma máquina de lavar E emprestar de alguém A Ana de hoje tá escolando aí Essa máquina aí pra gente Lavar nossa roupa É a mãe da Lidy Né? Vamos pra caramba, né? Vamos então Buscar a ração Ó Quando tiver um viajante passando na sua cidade Ofereça sempre pra ele Um banho E máquina de lavar Ele vai Ser fã de você pra sempre Sou fã da Ana Agora a missão é Buscar a ração pros nossos bichinhos Porque Ia abastecer o carro pra minha mãe Ia abastecer o carro pra minha mãe dela Porque a gente não quis chegar o carro dali onde a gente está O que que acontece? Já aconteceu duas vezes De a gente sair com o carro e tal E um dos nossos gatinhos A Grubru Que é a menorzinha A rajadinha Essa que você tá vendo aí no vídeo agora Ela Não sei se ela se assusta com o barulho Não sei o que acontece Ela tá fazendo xixi dentro do carro Fora da caixinha de areia Num cantinho lá Então a gente tem que ter Mais cuidado Eu sei que ainda vai demorar um pouquinho Pra acostumar A gente tá tentando fazer o possível Dando o máximo de amor pra ela Carinho A gente tá espirrando cheirinhos No lugar pra Pra ela não fazer mais ali e tal Mas Mas ela só faz quando ela tá assustada Quando o carro tá parado Eles tão usando a caixinha de areia normal Mas E é só ela que deu um probleminha E quando tá andando com o carro Eles É muito A gente ainda precisa isolar melhor o barulho Porque o barulho é alto pra gente Imagina pra eles Que tem um ouvido mais potente Que o nosso Tadinhos Então eles Tadinhos Então a gente tem que ter carinho E atenção E comprar coleira talvez Porque pra gente ver Se a gente consegue Sair com ela com coleira A gente tem coleira Mas Eles são muito fortes Ela consegue fugir É, eles conseguem fugir daquela São umas oncinhas Foi, nossa Sei lá Quanto como é que tá dirigindo Esse carro Eita, caramba Pode não ter caído comida Meu Deus do céu Não, parece que tá caindo coisa de vidro, ó É E a minha mãe tem buffet Então ela já tá saindo Pra fazer um evento agora Pra fazer um almoço E aí tá cheio de Salgadinho aqui dentro Tá um cheirinho de fogo Cheirinho de fogo A gente tá tentando Comprar raçãozinha Pros nossos gatinhos A gente passou agora Numa loja E já não tinha É, isso vai ser complicado Porque Demorou Nossa, me pariu Demorou pra gente achar A ração Que fazia Que era melhor pra eles Aí agora Todo lugar que a gente for Vai ser isso, né Vai ser uma noção Ó, só pra vocês entenderem A gente tentou dar várias funções Pra eles Mas o que aconteceu Eles vomitam muito Aí a gente foi testando Testando, testando Aí a gente conseguiu Achar um Uma ração O nome dela é Origens Eles não patrocinaram a gente Mas deviam É E é uma ração muito boa Eles simplesmente pararam de vomitar Eu juro A gente deve ter testado Tipo umas 10 rações Diferente E essa é a única Que eles não vomitam Então Ô gato Vai lá Eu não vou entrar não Acho que vai É, pra não Colomerar mais Aí a ração Que a gente dá É essa daí Origens Essa embaladinha Meio salmão Muito boa essa ração E a gente comprou Essa coleirinha também Porque a gente tinha comprado Umas coleiras E Elas são Muito fraquinhas E sempre nesse fechinho Que eles conseguiam Arrebentar aquelas onças Eles só se mexiam Tipo Se sacudissem E abria aqui Eles não chegaram A arrebentar a coleira Eles abriram isso aqui Agora esse aqui Não arrebenta Então A gente vai testar Agora a gente comprou Uma só pra testar Se funcionar A gente vai comprar Mais duas Mas olha que linda Essa coleira Essa é bonita Só que ela tem um negocinho Rosa Que eu não sou muito do rosa Mas olha que linda Perdeu preconceito com o rosa Né Olha que linda Cheia de cor Muito bonita Tomar que eles gostem Apesar que eles detestam o coleira Mas vão ter que se acostumar Se eles começarem a ficar Com a coleira Talvez eles se acostumem Né Tomara Acho que é isso aí Olha gente A gente tava aqui Limpando a casa agora E olha como que a gente faz Pra limpar Como a gente faz A gente acabou de fazer É Primeira vez que a gente faz isso Olha lá Ela já tá Enrodada Essa é a uncinha aqui Essa é daqui E essa daqui É muito ali Esquetadinha É o mais reforçado Que a gente comprou hoje E essa bicha é perigosa Ó Tá ali nos ganchinhos Que a gente colocou Pra redinha Né Pra redinha Pra proteger deles E esse aqui Tá nesse Esportezinho Aqui Agora a gente vai soltá-los A gente vai fechar a porta E soltar Aí gente Tamo ajeitando pra dormir Nosso carrinho Hoje foi Nosso primeiro dia na rua Quer dizer Na casa da mãe da Lid Tá aqui Bem na frente Que deu toda a assistência Pra gente Foi muito legal Foi muito bom A gente conseguiu limpar tudo A gente conseguiu Organizar algumas coisas A gente conseguiu Comprar coleguinha Pra uns gatos E ração Então foi um dia Bem produtivo Eu trabalhei Eu não filmei Mas eu trabalhei bastante A Lid também trabalhou Bastante fazendo outras coisas E é isso Nosso dia a dia Tá sendo Nesses primeiros dias Se acostumar Organizar Ver o que a gente Tá precisando E o que a gente Não tá precisando E também pra dar um tempinho Né Porque a gente tá No meio da pandemia E quanto mais a gente Puder ficar Aqui e tal Sem sair É legal também Mas a gente Tá louco pra sair Também Porque É uma vontade nossa Que já tá adiada Era pra gente ter saído Em agosto Do ano passado E estamos saindo agora Em maio Desse ano Então A ansiedade tá mil Mas vai ser Vai ser muito louco Essa viagem A gente tá muito empolgado Vai ser muito bom É nóis Valeu